Vamos voltar lá para o Parque Ateneu, Patrícia Piaça continua no local. Pathy, inclusive tem informações que parece que tem novos focos surgindo por aí. Exatamente, olha só, Manu, já vou até mostrar aqui atrás, olha só, o pessoal do Corpo de Bombeiros entrou mais uma vez aqui dentro da oficina, porque o sol começou a aparecer e alguns focos de incêndio também surgiram, pequenos focos, né? Então eles estão fazendo esse trabalho, jogando água, um trabalho de resfriamento. Ali ao lado, João, não sei se você consegue mostrar aqui para a gente no portão, ao lado ali, o pessoal também está revirando algum material ali com uma inchada para poder ver se encontra um novo foco, então fazer resfriar este local, viu? Manu, é um trabalho de monitoramento agora, né? Já que esse combate às chamas começou às 5 horas da manhã, o fogo foi controlado, mas ainda existe esse risco aí de novos focos surgirem aqui nessa oficina no Parque Ateneu. Eu estou aqui com a família também, com os donos dessa oficina, que funciona aqui há 18 anos e que em instantes perderam tudo, né? Seu Adilson, dona Cleomira, aqui com a gente também. Seu Adilson, como que é olhar e ver essa cena nesse momento aqui? Olha, isso é um sonho, né? É igual eu já disse, né? Já falei. Eu tenho 32 anos nessa profissão de alinhamento, balanceamento, e é um sonho que eu venho batalhando, comprando ferramentas, 21 anos que eu venho comprando ferramenta. Aí nós passamos para cá, abrimos a oficina há 18 anos atrás e estamos aí batalhando, né? E aconteceu isso aí agora aí, né? Perdemos tudo. É um sonho destruído, né? Pelo fogo. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu creio que muita gente está vendo nesse momento a nossa situação. Eu acredito em Deus, eu creio em Deus e acredito também em muitas pessoas, pessoas que têm um coração bom, que têm condições de ajudar nós. Se ajudando nós, Deus vai fazer em dobro, eu acredito nisso. O que eu creio é só em Deus. Além da oficina aqui, também tinham dois carros, né? De clientes. Eles já foram comunicados, também é um prejuízo alto com esses carros. Sim, tem dois carros de clientes aqui, né? Inclusive, tudo foi indicado, né? Esses dois carros foram pessoas que indicaram o nosso serviço, que a gente trabalha com honestidade, graças a Deus. Por isso que nós estamos batalhando para aumentar a oficina, ela está vindo lá de dentro para fora para melhorar o espaço, né? Inclusive, tem dois carros aqui de fora ainda que foram empurrados para fora, para não acontecer algo mais pior ainda, né? Mais prejuízo. Mas está aí os dois carros. A minha oficina não tem seguro, é registrada. Eu batalho para trabalhar o melhor possível, certinho com o governo, né? Com a prefeitura. Mas nós não temos seguro aqui na oficina. Eu não sei se os clientes têm seguro do carro, né? Porque o meu mecânico já avisou para os clientes, né? E é isso aí. A esposa do senhor está falando que o senhor trabalha, inclusive, doente, com certa dificuldade. Sim, eu estou. É que o mecânico, ele força muito o físico e o mental, né? E aí, igual eu falei, né? Tem 18 anos que nós estamos batalhando para melhorar, então, trabalhando constantemente, trabalhando, batalhando. E eu estou bem desgastado, assim, salvo cansado, né? Eu vou falar aqui com a esposa do seu Adilson também, vou pedir para o senhor passar o microfone para ela, por favor. Porque tem o dano material, o prejuízo material, mas lá no fundo da oficina estava o seu filho e a companheira dele, além do cachorrinho ali. A senhora estava me dizendo agora há pouco que foi um grande livramento, né? Como que fica o coração de mãe vendo tudo destruído e sabendo que seu filho poderia ter ficado preso lá no fundo? A gente respira aliviadamente, né? Porque o importante é que não aconteceu o pior com ele. Mas é muita tristeza, né? 21 anos de luta, você perder, assim, por minutos, né? No fogo. Igual eu estava falando, meu esposo está trabalhando doente, né? A única fonte de renda nossa é essa, né? Então, assim, eu peço até encarecidamente, quem puder ajudar, nos ajude. Nos ajude a reerguer de novo, porque nós somos muito trabalhadores, né? Eu não peço pão, eu peço que quem puder me ajudar com a ferramenta, né? Alguma loja que vende ferramenta. Um material de construção, porque agora esse prédio vai precisar. Um material de construção, né? Porque caiu tudo, queimou tudo, o telhado, não sobrou nada, né? Então, assim, eu peço, assim, até em nome de Jesus, quem que puder, que tiver, assim, Deus, que tiver amor pelo próximo, né? Outro dia eu vi uma oficina pegando fogo, eu fiquei com muita dó, eu chorei, eu estava na minha sala, eu chorei, porque eu vi aquele homem rolando um pneu, eu falei, meu Deus, ajuda aquele homem, né? Visita aquele homem. E não imaginava que a senhora estaria na mesma situação. E nunca me imaginei que hoje pudesse ser eu estar aqui, né? Passando pela mesma situação que ele. E, assim, na hora eu chorei com ele, mas eu não sabia que o desespero era tão grande. Eu estou passando mal, eu estou bambinha. Meu esposo também está passando muito mal, nós estamos em pé aqui, mas a gente vai ter que tomar um remédio, porque o SUS foi muito grande, né? E aí eu estou com água, luz, compra, tudo, tudo atrasado, tudo. Você tem crianças pequenas também? Aluguel, eu tenho sete filhos, né? Então, assim, eu tenho essas duas aqui menores, mas eu tenho uma ali de 15 anos. Então, assim, o SUS foi muito grande, né? E o prejuízo foi... é pouca. A oficina é pequenininha, né? Não era uma oficina grande, mas era tudo o que nós tínhamos, nós perdeu tudo. Vocês têm ideia do que pode ter acontecido? Segundo os bombeiros, parece que foi curto-circuito, né? Na rede de energia, né? Pegou fogo ali, porque a luz aqui nesse setor acaba e volta muito. Então, pode ter sido que acabou e voltou, né? Algum curto-circuito, porque começou no padrão, no relógio, né? Então, a gente sabe que foi um acidente, porque a gente desliga tudo. Meu marido, ele é muito responsável com questão de carro de cliente, com questão da oficina, né? Porque até mesmo é o ganha-pão que a gente tem. Então, ele sempre desligava tudo. Essa noite, a salda aqui era quase nove horas. Desligou tudo e desceu, né? Então, tipo assim, a gente já esforça tanto, né? Trabalha doente, igual ele tá doente. Eu também não tô muito sadia, né? Então, assim, quem tem a oficina sabe que é um serviço muito pesado. Força muito a mente, né? Força muito o físico. Então, assim, mas nós queremos reerguer novamente. Eu creio que Deus vai usar alguém pra nos ajudar a organizar essa oficina de novo, sabe? Eu creio. Tá certo, muito obrigada. E agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu, pela atenção, Manu. Eles estavam aqui agora há pouco chorando, né? Deram aquela respirada e vieram falar com a gente, porque é um momento de bastante dificuldade. Pedir a atenção deles e eles atenderam aqui prontamente, porque é triste ver essa situação, né? Um prejuízo tremendo, mas como eles disseram aqui, graças a Deus, o filho dela, a esposa, né? Conseguiram sair bem dessa situação e o que eles precisam agora é de ajuda pra se reerguer. Então, se você de casa tem alguma forma de poder ajudar com qualquer quantia ou então com algum equipamento, material de construção, a gente tá disponibilizando aí o número de PIX, também o número do celular pra poder entrar em contato com essa família e poder dar esse suporte pra eles, Manu. Obrigada, Pathy. Com certeza o nosso telespectador é muito solidário, a gente sabe disso, e vai conseguir ajudar essa família, como eles disseram, né? Como ela disse. A gente não tá pedindo dinheiro, não tá pedindo pão, não tá pedindo só doação. A gente pede alguma coisa que a gente vai colocar a mão na massa. Eles, né? Vão colocar a mão na massa e vão fazer. Então, não são pessoas à toa, gente. Não são pessoas que só querem receber e ficar de bobeira, não. Querem construir, querem voltar a trabalhar, querem uma ferramenta pra voltar a trabalhar, improvisar onde der pra improvisar pra conseguir voltar a trabalhar e reconstruir tudo o que perderam. O PIX tá na tela, eu vou ler pra você. Mas tira uma fotinha aí, ó, da tela, que vai ficar mais fácil. É o 968-234-45149. É o CPF, provavelmente, tá? E aí tem também o número do telefone celular, 9911-3703. Que é a Cleonice Pereira da Silva. Tem um outro PIX? Se tiver, a gente vai abrir. Então, o outro também, tá? Sheila Rodrigues é o nome da pessoa. E o PIX é o número do celular. 99578-2863. 9578-2863. Essa família que perdeu tudo, essa família que quase perdeu a vida, gente. Graças a Deus, eles conseguiram sair sem nenhuma, né? Além do trauma, obviamente. Olha o buraco do lado, no canto esquerdo do vídeo, o buraco foi aberto, gente. Com uma marreta, uma ferramenta, pra conseguir salvar a vida da família inteira. Estão bem, graças a Deus, mas precisam recomeçar. E precisam de uma ajuda pra conseguir recomeçar. Pathy, obrigada, viu, minha querida? Qualquer novidade pode nos acionar. Que vocês viram lá, os bombeiros, apagando. Que os focos vão voltando o tempo todo, né?